José Frisanco é investigado pela polícia como sendo suspeito pelo sumiço da esposa e teve mandado de prisão temporária decretado pela justiça. Conforme Emanuele Carolina Bajo, delegada titular da Delegacia da Mulher, a prisão foi solicitada pelo fato de José estar, de certa forma, tumultuando o trabalho de investigação. A prisão é uma prisão temporária de no máximo 30 dias, que pode possivelmente ser prorrogada por mais 30, mas ela é uma prisão de natureza essencialmente investigatória, para auxiliar nas investigações. Nós pretendemos que com essa prisão alguma testemunha que se sinta amedrontada, que se sentisse intimidado por conta do seu José ainda estar em liberdade, possa nos procurar e nos passar alguma informação que nos ajude a desvendar o caso. Todas as vezes que ele prestou declarações aqui na delegacia, que não foram poucas, ele apresentou versões divergentes, algumas contradições e também o que ele dizia estar contribuindo com as investigações na verdade mais tumultuavam as investigações e serviam para denegrir a imagem da Marli. Então, por conta disso, nós elencamos todas essas contradições e formulamos o pedido de prisão que foi definido pelo Poder Judiciário. Também foi constatado que não houve nenhuma movimentação em sua conta bancária, o que reforça a hipótese dela estar morta. A Polícia Civil, no decorrer da investigação, buscou vestígios junto à casa do casal e nos veículos de José e da Costureira. Infelizmente, devido ao tempo decorrido, são quase cinco meses, ela não entrou em contato com a família de nenhuma maneira, não teve uma movimentação bancária, nem a utilização do celular dela que não foi encontrado até o momento. Devido a todas as circunstâncias, infelizmente, a gente tem que considerar a possibilidade dela estar morta. Apesar da prisão, o caso ainda não está resolvido e a polícia espera contar com o apoio da população. A delegada espera que as pessoas que saibam de alguma coisa, denunciem nesse período em que o marido está preso, já que muitos tinham receio ou medo dele.